Entidades se mobilizam e prometem muita resistência para impedir a privatização da Eletrobras. Segundo as instituições, a venda da empresa traz perda de soberania e aumento de tarifas. Entidades também denunciam que o processo prejudica principalmente os mais vulneráveis e compromete também a economia do país. Agora, para falar sobre essa questão, o revista Preso TVT conversa agora com Wilson Marques de Almeida, eletricitário aposentado e ex-dirigente também do Sinergia CUT de Campinas. Boa noite, Wilson Marques de Almeida. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer falar com a TVT. Sempre é um prazer recebê-los. E agora, nessa situação que eu estou na condição de aposentado, ainda continuo tentando contribuir, lendo, estudando e falando com a companheirada dos sindicatos. Com certeza. Wilson, desde que se começou a falar sobre a privatização da Eletrobras, muitos se questionam e vêm mobilizando trabalhadores, movimentos de todo o Brasil. Agora se descobre-se que querem vender a Eletrobras por um preço muito inferior ao que de fato ela vale. Wilson, a minha pergunta é a quem interessa a privatização do sistema Eletrobras? Bem, a privatização da Eletrobras interessa já desde os anos 90, final dos anos 90, quando o PSDB implantou o processo de privatização no Brasil, no nosso país, e conseguiu levar adiante em vários estados, como no estado de São Paulo, que conseguiu completar a privatização de todo o sistema elétrico no estado de São Paulo, o interesse é entregar ao capital internacional o patrimônio do povo brasileiro, e no nosso caso em particular, são os nossos controles dos nossos recursos hídricos, que a nossa energia é uma das poucas que tem no mundo a base hidráulica de construção de grãs e hidroelétricas, então significa entregar o nosso controle hídrico, o nosso potencial hidráulico para o capital internacional, visando a produção de energia com o objetivo focado não no fornecimento da energia elétrica, que é um bem social, um bem necessário para a sociedade, para a indústria, para a empresa, para a agricultura, mas entregar a energia como um acomódito para gerar riqueza, gerar patrimônio, gerar lucro para o capital internacional, e é esse processo que está sendo retomado agora, e o objetivo é o mesmo, é o mesmo do PSDB do final dos anos 90, que foi interrompido em 2003, no governo do Partido dos Trabalhadores, no governo do presidente Lula, sobre a administração da presidenta Dilma como ministra de Minas e Energia em 2003. Wilson, eu queria falar já de pronto do impacto, do possível impacto, que a possível venda da Eletrobras, privatização da Eletrobras, vai provocar no bolso do consumidor. Queria saber, tem várias pesquisas, algumas indicam quase 7%, mais de 6,5% na conta do consumidor, outras já falam em 8%, enfim. Queria saber quais as informações que você tem para nos trazer sobre isso, e, sobretudo, explicar por que isso pode acontecer, quando esse bem, esse direito e essa empresa brasileira é privatizada. Bom, para chegar nessa conclusão, para explicar essa conclusão, não é preciso ser economista, não é preciso entender de matemática, não precisa entender de nada disso. É uma lógica. Como as nossas hidrelétricas, as nossas grandes hidrelétricas foram construídas durante os anos 90, essas hidrelétricas demandam investimentos de quantia muito alta. E esse investimento é amortizado ao longo dos anos. O cálculo que se faz é que, com 30 anos de funcionamento de uma hidrelétrica, ela passa a gerar energia graças à bondade de São Pedro de mandar chuva e à graça de Deus. Porque é só chover, ter água na represa, que gera a eletricidade. Então, demanda só a graça de Deus de mandar chuva e a mão de obra dos trabalhadores, dos operários que trabalham nas hidrelétricas. Então, quanto a gente vê um projeto desse, que é privatizar a Eletrobras e fazer novamente a concessão dessas hidrelétricas, é como se na data de hoje nós estivéssemos reconstruindo todas as nossas hidrelétricas. Então, as hidrelétricas que hoje estão amortizadas, porque já foram pagas pela sociedade brasileira, ela gera energia em torno de R$ 15 a R$ 20 o megawatt. Ao fazer a privatização, esse megawatt que hoje é gerado na casa dos R$ 20, R$ 30 o megawatt, ele vai para R$ 300, vai para R$ 380. Então, é uma lógica. É como se nós, hoje, reconstruíssemos todas as hidrelétricas do Rio São Francisco, reconstruíssemos todas as hidrelétricas do sistema Eletrobras. É simples de entender, é simples de compreender e saber o porquê é que vai aumentar a conta de luz imediatamente após o processo de privatização do sistema Eletrobras. Wilson, a gente sabe que nenhum país desenvolvido do mundo entrega suas matrizes energéticas na mão da iniciativa privada, porque isso implica diretamente na soberania desses países, não tem como. Aqui no Brasil é diferente. Nós queremos entregar a nossa soberania de mão beijada, assim, numa bandeja de prata para o capital privado. Vocês, eletricitários, você falou, é aposentado, ex-dirigente do setor, outras entidades se mobilizam. Como é que está essa questão da mobilização de vocês, eletricitários, e outras entidades, para alertar a população contra os riscos que são diretamente, que envolvem o processo de privatização do sistema Eletrobras? Wilson? A gente precisa alertar e mostrar para a sociedade, acho que é obrigação do movimento sindical, dos trabalhadores a fazer, a demonstrar isso, é essa patriotada que nós temos no Brasil, que tem essa sede de entregar o patrimônio do nosso, do povo brasileiro, que Deus nos deu a bondade de tomar no nosso solo, entregada ao internacional, capital privado, como a Vale do Rio Doce, como o sistema de energia elétrica, no caso agora eu estou fazendo lá no sistema Eletrobras. Nós entregamos a fábrica de adubo da Petrobras para a Rússia, e agora estamos com problema com a Rússia, porque a Rússia não pode mandar o adubo para nós. Mas o adubo era nós, era nós que fabricava. Lá em Três Lagoas, agora que esse presidente foi lá na Rússia, foi para vender a fábrica de adubo lá em Três Lagoas, para a Rússia. E agora nós estamos nesse debate de que vai faltar adubo para nós, porque a Rússia não quer nos entregar o adubo que comprou de nós, do sistema Eletrobras. Então, é esse patriotismo que ronda esse pessoal, esse povo, de ter essa vontade de entregar, desde lá do PSDB, não é de hoje, nós não podemos de maneira nenhuma, começa lá no governo do Fernando Collor de Mello, a entrega dos patrimônios brasileiros, passou pelos governos do PSDB, só foi interrompido durante os anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, e agora foi retomado já no governo do golpista Temer, e agora está sendo implementado muito mais profundamente essa entrega por esses patriotas que estão no governo hoje. Wilson, falando um pouco dessas articulações políticas, você mencionou que o próprio PT, inclusive o ex-presidente Lula, falou recentemente, foi muito incisivo sobre o desastre que seria a privatização da Eletrobras, chegou a fazer até um apelo aos investidores que não aceitassem qualquer oferta nesse sentido, e o PT, o Partido dos Trabalhadores, ingressou com uma ação justamente questionando esse valor irrisório da Petrobras, praticamente dando, da Petrobras não, da Eletrobras, desculpa, falei uma coisa pensando em outra. Mas a energia é do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Questionando, e curiosamente no STF, quem julgou essa ação procedente foi o Cássio Nunes Marques, ministro inclusive indicado pelo Bolsonaro, o que tem até uma situação aí de fofoca curiosa. Mas o que eu quero saber é o seguinte, qual que é a avaliação desse tipo de ação do Partido dos Trabalhadores, do próprio ex-presidente Lula, em tentar barrar a privatização da Eletrobras? Nós estamos falando de uma situação conjuntural, uma situação de momento, a conjuntura de momento, mas nós estamos resgatando uma situação, uma posição que já foi provado pelo presidente Lula que é possível, porque a Eletrobras estava, quando o presidente Lula venceu as eleições em 2002, a Eletrobras estava incluída no Plano Nacional de Desestatização. O Lula assumiu a presidência no dia 1º de janeiro de 2003, durante o ano de 2003, foi construído um novo modelo para o sistema elétrico brasileiro, reconstruiu o que tinha sido destruído lá no governo do Fernando Collor de Mello, que é o planejamento estratégico do setor elétrico, que é a operação interligada do setor elétrico, isso foi reconstruído pelo governo do presidente Lula em 2003, com a presidenta Dilma como ministra, e virou lei em 2004, a lei 10.848, que tirou, proibiu a privatização do sistema Eletrobras, ou seja, o Partido dos Trabalhadores, através do presidente Lula e da ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, eles construíram um novo modelo, onde não permitia a privatização do sistema Eletrobras, tornou isso uma lei, essa lei foi mudada no governo do golpista Michel Temer, tiveram que mudar a lei, ou seja, o Partido dos Trabalhadores, através do presidente Lula, já mostrou na prática que é possível a gente manter os termos Eletrobras no controle do Estado, e trazer o capital privado para investimento, em novos aproveitamentos, em linhas de transmissão, que nós tivemos um racionamento, um apagão de 2001, 2002, foi porque nós não tínhamos linhas de transmissão para trazer energia do norte, que tinha energia sobrando no norte, não tinha como nós trazer energia para o sudeste, nós tínhamos energia no sul, não tinha linha de transmissão para trazer energia para o sudeste, foi durante o governo do presidente Lula que foram reconstruídos, lá, foi construído as linhas de transmissão com o auxílio, com o apoio e com a vinda de capital privado, aplicando junto com a Eletrobras. E aí, outra medida que é preciso a gente trazer à memória das pessoas, foi que em 2013, em 2013, a então presidenta Dilma editou uma medida provisória, a medida provisória 579, que prorrogou todas as concessões de geração de energia elétrica que estava amortizado, em 2013, a redução, houve uma redução em março de 2013, em toda a tarifa de energia elétrica dos consumidores no Brasil, de 20% e da indústria de 28%. Isso foi a presidenta Dilma que fez lá em 2013, que depois a pressão do mercado, esse mercado, essa mão invisível do mercado, vem em 2015, começa a pressão para derrubar a presidenta Dilma logo que ela foi reeleita e cria uma tarifa, uma tarifa extraordinária de 2015, anulando a redução de tarifa que a presidenta Dilma tinha feito em 2013. Então, ou seja, é possível a gente ter um sistema elétrico planejado, com planejamento para o futuro, de ir prevendo quanto é que vai aumentar a indústria, quanto vai demandar na indústria, quanto que nós temos que construir, aumentar em fornecimento de energia elétrica, e mais, nós esgotamos os nossos aproveitamentos hidráulicos, nossos aproveitamentos de hidrelétrica, está esgotado, agora estão retomando a discussão de construir hidrelétrica na Amazônia, é mais um ataque na Amazônia que estão preparando agora, estão discutindo isso lá no Congresso, nesse momento, fazer grandes hidrelétricas na Amazônia, isso durante o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma foi proibido, nós refizemos o projeto de Belo Monte para não fazer uma grande represa em Belo Monte e fazer um aproveitamento hidrelétrico com turbinas mais capazes, mais eficientes, gerando a eletricidade com pequeno barramento de água, não fazendo a inundação das telas erguidas que a hidrelétrica Belo Monte prometia no projeto lá da época dos militares. Então, ou seja, essa discussão que nós temos que fazer agora, quando a gente fala de privatizar a Eletrobras, nós estamos falando de entregar o Rio São Francisco, o Rio São Francisco é a vida do Nordeste, do Norte e do Nordeste do Brasil, é entregar a vida do sertanejo na mão do capital privado internacional. E é isso que os patriotas de governo de plantão hoje estão fazendo. Perfeito. Wilson Marques de Almeida, eletricitário aposentado e ex-dirigente do Sinergia CUT de Campinas, prazer falar contigo, obrigado pelos esclarecimentos, esperamos falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço. Abraço. Eu estou sempre às ordens, sempre à disposição para contribuir daqui de fogo com o debate. Embora aposentado, eu quero continuar na luta. Nosso sindicato tem um slogan, da luta não se aposenta. Eu me coloco à disposição. Abraço. Abraço.